Música Chega a ma, vamos botar, não leva a male, vamos dançar Me usa e me abusa, me tira a brusa, não me recusa, por favor Chega a ma, vamos botar, não leva a male, vamos dançar Me usa e me abusa, me tira a brusa, não me recusa, por favor Minha pequena, estou a adorar, minha baixinha, estou a gostar Não fica armada, isso é um boda, não é um comba Ai Terra chama legal, penetrou dançou, e quem não dançou, deixa só Terra chama legal, penetrou dançou, e quem não dançou, deixa só Mexe, mexe, me toca, me beija mais da má Não me veja mexe, mexe, me toca, me beija mais da má Não me veja mexe, mexe, me toca, me beija mais da má Não me veja mexe, mexe, me toca, me beija mais da má Não me veja mais da má Terra chama legal, penetrou dançou, e quem não dançou, deixa só Para chamar de cor Eretro dançou E quem não dançou E eu sou